Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. Perfeito, a partir de agora então, as estradas vicinais de Patos de Minas terão outro cuidado, outro destino. Com certeza, Maurício. Nós estamos dobrando as equipes, né? Essa é uma intenção nossa desde o início do governo. Não foi possível no ano passado por uma série de fatores. Primeiro que a gente trabalha no nosso primeiro ano de governo, na gestão pública em uma prefeitura, com orçamento feito no último ano do governo anterior. Segundo que a Covid piorou demais no ano passado. A prefeitura não tinha recurso, porque quase tudo foi gasto até o final de 2020. A gente precisou defasar várias secretarias. A coisa foi feia, todo mundo sabe disso. E depois que vieram duas enchentes, né? Um recorde de chuvas que teve em alguns momentos, 30, 40 dias seguidos, que não tinha como nem mexer nas estradas. E agora esse período passou, graças a Deus. Nós estamos assinando aqui três contratos de mais de 5 milhões e meio cada um, terceirizando a manutenção das estradas, somando as três equipes que o município já tem. Com mais três equipes, nós vamos dobrar, nós vamos ficar com seis equipes completas. E isso, com certeza, vai representar uma condição muito melhor das estradas da zona rural, que a gente tem, assim, uma preocupação muito grande, né? Por conta da economia do município estar muito baseada no agronegócio, a movimentação é muito grande. A gente tem indústria na zona rural, tem todos os produtores de leite, tem os produtores de soja, de feijão, tem a pecuária, tudo, né? As granjas, tem muita gente que não só que mora, mas que depende das estradas para ir para a escola, para também fazer tratamento médico. Então, isso aqui é uma... Eu estava muito ansioso para assinar, né? Demorou o processo, porque é muito burocrático no poder público. Nada acontece na velocidade que a gente gostaria. É impressionante. Isso deixou a gente muito ansioso. Mas, enfim, chegou a hora, está assinado o contrato, as empresas agora têm dez dias aí para iniciar esses serviços e potencializar essa força de trabalho nossa que precisa mesmo a população da zona rural. A cidade merece, né? Então, aqui os três contratos. A cidade foi dividida em três regiões, porque como é que é? Em três regiões, exatamente. Aqui para o lado do distrito de Ariado, Bom Sucesso, região de Santa Maria, Pindaíbas, Major Porto, é uma região. Uma equipe estará com essa região, junto também com a equipe da Prefeitura. A região de Santana de Patos, Campo Alegre, também é uma região muito grande, que vai até Alagoas, é uma outra região. E a região do Pilar, que compreende também Boa Sara e várias outras comunidades, ficou sendo uma outra região. Dessa forma, a gente vai conseguir organizar melhor esse trabalho e perfeito, eu acho que não tem como, né? Agradar a todos é muito difícil. As estradas são de terra, não são estradas asfaltadas. Então, às vezes, o pessoal fica inconformado. E eu também, né? Mas choveu tanto que nem asfalto aguentou. Então, imagina uma estrada de terra. Mas, é como eu disse, esse período passou, agora acho que a gente vai ter muito menos transtorno. O objetivo nunca vai ser perfeito, mas é reduzir transtorno ao máximo, né? A gente ter pouco transtorno. Prefeito, qual vai ser o trabalho dessas empresas? É manter as estradas em boas condições de tráfego? É isso? O trabalho não vai ser feito só no período das águas? Vai ser feito agora também, no período da seca? Na verdade, ele precisa começar urgente, né? Porque é como se fosse uma doença que você tem que prevenir ela. A estrada é bem conservada, abaulada, né? Quando você tira a enxurrada da estrada, faz os bolsões, organiza tudo direitinho. Inclusive, precisa muito da ajuda dos produtores, das pessoas que têm as propriedades do lado da estrada, para entender que, para todo mundo usar, para ficar bem feito, tem que, às vezes, fazer algumas concessões, né? Deixar, poder tirar a água da estrada. Então, não é só manter, né? Na verdade, a gente só mantém depois que está tudo bom. E não está tudo bom. A gente vai precisar arrumar muita estrada, suspender a estrada, encascalhar bastante. E são equipes que a gente espera que dêem conta do serviço. A gente fez uma terceirização menor no final do ano, que acabou não tendo tanto resultado, porque choveu demais e o pessoal não conseguiu trabalhar tanto. São contratos que acabaram. Agora, são contratos bem maiores. São três empresas dobrando essa capacidade de serviço, como eu disse. Prefeito, no ano passado, nós tivemos veios que ficaram presos na estrada, muita dificuldade. A expectativa é de que esse passado fique para trás. Se Deus quiser. É óbvio que, com alguma frequência, nós venhamos a ter chuvas acima da média, né? Então, o que aconteceu no ano passado, historicamente, ocorre de décadas em décadas, né? A maior enchente que a gente já teve foi a de 92. Então, agora, 30 anos depois, nós tivemos uma outra seguida de outra ainda, né? De duas enchentes, o que nunca tinha acontecido antes. Então, a gente espera que a coisa fique um pouco mais controlada, mas a gente também precisa da chuva, né? Sem a água, a gente não vai ter abundância, não vai ter produção. E é Deus que sabe, né? Como é que vai vir a chuva. A nossa tarefa aqui é nos preparar, fazer a nossa parte. Se depender, dependendo do tamanho da chuva, vai ter problema, né? Tem rio que passou por cima da estrada, por cima de ponte e córrego aqui na nossa região. Aí não tem nada que segure. Mas vamos fazer a nossa obrigação aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho